Olá, muito bom dia pra você, até que enfim chegou a tão sonhada sexta-feira, né gente? E a gente já tá aqui ao vivo com você, é claro, ligadinho na TV em Tempo SBT Amazonas, aqui no 6 Horas Notícias, porque a gente tem muita informação aí pra você, tudo que aconteceu na madrugada, tudo que aconteceu nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira. E olha, eu já trago aí pra começar o nosso programa os destaques de hoje. Roda aí! Homem é preso em Manaus, suspeito de abusar sexualmente e armazenar fotos pornográficas de uma adolescente de 12 anos de idade. Líderes de facções criminosas em nove estados brasileiros foram alvos da operação asfixia do Ministério Público. No Amazonas, dois criminosos seguem foragidos. Tanto o Alain quanto o Márcio seriam os autores intelectuais desse massacre, teriam partido deles os salvos que ensejaram o massacre dentro do sistema prisional aqui em maio desse ano. Dois ônibus da mesma linha são assaltados na Zona Norte. Um passageiro foi esfaqueado durante a ação. Depois de anunciar o assalto aos passageiros no cruzamento das avenidas Max Teixeira com Torquato e Tapajós, os bandidos fugiram por aquela área de mata. Corpo do motorista de transporte por aplicativo, Júlio César Pereira, é encontrado em Ramal, no Tarumã. Ele foi sequestrado na madrugada de sábado. Em Parintins, prédios da prefeitura do município tem energia cortada por falta de pagamento. Você vai conhecer as vantagens da energia solar, que pode gerar um desconto de até 95%. Nós vamos mostrar também o abandono no Tropical Hotel de Manaus, que fechou as portas por causa de dívidas com a concessionária de energia e dívidas trabalhistas. E ainda o esquema de segurança para a final da série D do Brasileirão entre Manaus e Brusque, no domingo, na Arena da Amazônia. Após o jogo, nós acompanharemos todos os corredores viários e a população pode ter certeza que as paradas de coletivos também estarão policiadas. E se muito mais, você vê agora no 6 Horas Notícias e eu já começo informando os motoristas aí, pessoal que ainda não saiu de casa. Está se arrumando para ir para o trabalho? Está se arrumando para ir para a escola? Vamos lá para a Efigênio Salles ao vivo com imagens do trânsito para saber como é que está aí a movimentação na Avenida Efigênio Salles. Por enquanto, muito tranquilo, viu, gente? Pessoal aí que mora aí nas proximidades da Efigênio Salles, que tem que passar pela Efigênio para chegar até o trabalho, para chegar até a escola dos filhos. A hora é essa, viu? Está muito tranquilo. Agora o trânsito, né, ainda é cedinho, depois das 7 da manhã que realmente fica bem mais complicado. Está aí então, você vê imagens ao vivo da Avenida Efigênio Salles na zona centro-sul aqui da capital com o trânsito bem tranquilo por enquanto, no momento, viu? E olha só, a gente fala agora de queimadas. Uma nuvem de fumaça foi vista aqui em Manaus e também em várias cidades do interior. Isso aí é resultado de queimadas em uma grande área de floresta lá no sul do Amazonas. E olha, gente, além desse calorão que isso causa na nossa cidade, o problema também provoca dificuldades respiratórias. É o que você vê agora na reportagem. Basta colocar o pé fora de casa para perceber o mormaço. A quentura está demais. Por causa das queimadas, olha só como o tempo está fechado. Os céus ganharam tons acinzentados. Parece até a formação natural de nuvens. Só parece. O efeito de estufa é provocado pelas queimadas, que ocorrem com mais frequência na região sul do estado. Do volume de focos de calor, 10% estão na região metropolitana. É o que afirma este grupo de especialistas do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, o IPAAM. Nós temos um aumento, mas eles não chegam a serem dados exorbitantes com relação ao ano passado. Mas é exatamente esse o sentido da prevenção. Para ter noção da intensidade dessa cortina de fumaça, nós subimos até o topo de um dos prédios mais altos aqui de Manaus. São 22 andares e a gente consegue ter uma dimensão da cortina de fumaça que está na atmosfera. Daqui a gente observa que está tudo muito cinza. E o cheiro de fumaça é evidente. Com problemas respiratórios, seu Fernando diz que está mais difícil trabalhar nas ruas do centro. Por causa da quentura e o fogo que estão fazendo. Aumenta o calor. Aumentou o calor. E a dificuldade para respirar é grande? É grande. O efeito das queimadas intensifica ainda mais a poluição do ar da cidade. E insere um índice crescente de monóxido de carbono na atmosfera. Muitas vezes são aquelas decorrências de doenças respiratórias. As pessoas vão parar lá fazendo nebulização nos hospitais, nos SPAs. Enfim, vem tudo isso causando doenças relacionadas ao sistema respiratório como um todo. Imagens de satélite comprovam o aumento do número de queimadas e de áreas desmatadas na Amazônia. De janeiro a julho deste ano, já foram detectados quase 5 mil alertas de irregularidades só no estado do Amazonas. Punir os infratores é apenas o primeiro passo para combater o uso ilegal de áreas de preservação. Você queima a floresta, ela libera gás carbônico, é a principal contribuição do Brasil para as mudanças climáticas. Ou seja, agravando essas mudanças que têm causado muitos danos, tanto ambiental quanto monetário ao redor do mundo. E para reverter esse quadro, cabe a cada um de nós fazer a sua parte. Proteger a floresta a fim de garantir um futuro certo para as próximas gerações. O que será da nossa cidade amanhã? Entendeu? Se até o fôlego de vida vem das plantas. Isso depende da consciência de cada um, não é verdade? Agora eu vou lá para o presidente Figueiredo, porque depois de paralisar as atividades de coleta de lixo lá no município, a Câmara autorizou o remanejamento de verbas para o pagamento de trabalhadores da limpeza pública. Essa reportagem é do nosso correspondente Jackson Salvaterra. Os trabalhadores da limpeza pública paralisaram os trabalhos. Segundo eles, a classe está sem receber há três meses. Tipo, se tu for comentar alguma coisa, tu não vai receber. Se tu for questionar, tu não recebe, entendeu? Eles foram para a frente da Secretaria de Obras protestar. São mais de 40 trabalhadores que tiveram que abrir uma microempresa para poder prestar serviço de limpeza para a prefeitura. Tem um querendo sair, tem 20, 30 querendo entrar. Só que entrar para quê? Para não receber. Fizeram nós abrir uma empresa, dizendo que não ia atrasar mais nosso pagamento. Abrimos uma empresa, já vai vencer o papel que eles deram para nós pagar e nada do nosso pagamento. Com a paralisação, o lixo toma conta da cidade. Até em audiência pública, o assunto foi debatido. E para tentar sanar o problema do pagamento dos trabalhadores, uma sessão extraordinária foi realizada pelos vereadores para fazer o remanejamento de 400 mil reais e conseguir um meio para pagar esses trabalhadores. Até estranho o fato de demorar um prazo tão elástico por uma coisa que seria simples ter resolvido lá atrás. Porque se entrasse com o projeto há mais tempo, da mesma forma que nós aprovamos hoje, nós aprovaríamos lá atrás. Porque a gente não tem a mínima intenção de prejudicar. A única coisa que eu repito, a única coisa que a gente sempre pede para o executivo, é que ele nos diga aonde ele vai aplicar o recurso. Ainda segundo os vereadores, a prefeitura chegou a decretar estado de calamidade pública há cerca de 10 meses. E a prefeitura assumiu a responsabilidade da limpeza da cidade. Mas a situação se agravou, deixando a cidade totalmente suja. Olha, ainda lá em Presidente Figueiredo, os moradores revoltados com a falta de transporte escolar atearam fogo em um ônibus na zona rural do município. Vamos ver. Durante o dia, era possível ver como ficou o ônibus escolar que transporta alunos do ramal do Adelmo, no quilômetro 120 da BR-174. Estas imagens mostram o momento em que o ônibus escolar pega fogo. Fogo no ônibus lá. Lá, ônibus escolar. Segundo o gerente da empresa, o incêndio foi criminal. Uma ação que chegou para a gente é que uma senhora ameaçou tocar fogo no ônibus lá devido à falta de ônibus. Sendo que o meu carro é de presta serviço para o município e está tudo certo, está tudo regular ali. E o que eu sei é que está faltando carro desde segunda-feira do Estado. O Estado, então quer dizer, a polícia está apurando os fatos para chegar até ela e o motivo de ter colocado fogo nesse ônibus. De acordo com os agricultores, a falta de ônibus escolar é frequente na comunidade, o que causa transtorno aos alunos que utilizam o transporte para chegar até a zona urbana da cidade. Nossos filhos ainda preocupados ligam para o colégio, entendeu, para saber o que foi que aconteceu, a situação, é ônibus quebrana, ônibus que não passou lá. E aí tudo isso, né, e a gente tem que aguardar aqui os nossos filhos para levar para casa. Na BR-174, este ônibus que transporta universitários de Manaus para Presidente Figueiredo bateu de frente com um caminhão que estava estacionado sem sinalização no quilômetro 73. Segundo o vice-presidente da Associação dos Universitários, o susto foi grande, mas ninguém saiu ferido. O motorista já estava bem em cima, porque não tinha o farol traseiro do caminhão, não estava ligado. E aí já viu em cima, quando ele tentou tirar, acabou batendo lá na lateral do ônibus, fazendo com que quebrasse toda a vidraça. Apesar do susto, o motorista da rota seguiu normalmente até a sede do município. Olha lá em Parintins, os prédios da prefeitura do município tiveram a energia elétrica cortada, sabe por quê? Por falta de pagamento, o Rony Belchior traz as informações para a gente. A concessionária Amazonas Energia cortou o fornecimento para uma série de repartições e prédios administrados pela prefeitura de Parintins. O motivo é a falta de pagamento das contas de energia. A Secretaria de Assistência Social, no centro da cidade, foi um dos alvos da operação de corte. O mercado da francesa, na zona norte de Parintins, também teve o fornecimento de energia elétrica interrompido. Pelo segundo dia consecutivo, sem energia elétrica, trabalhadores do mercado começam a amargar prejuízos. E o movimento também começa a diminuir. Feirantes não foram avisados da falta de pagamento e acabaram surpreendidos pelo corte no fornecimento de energia. Eles reclamam de possíveis prejuízos. Já estão aqui em dois dias hoje. O pessoal das outras empresas já vieram aqui, já conversaram com eles. Só que estão no gelo, né? O prefeito B. Garcia encontra-se em viagem de lua de mel na Europa e o vice-prefeito, Tony Medeiros, não foi localizado. O secretário de comunicação, Gil Gonçalves, que está em Manaus, disse que a prefeitura vai emitir nota oficial sobre o assunto. Uma empresa conhecida pela fabricação de produtos econômicos aposta na energia solar como uma opção de reduzir custos na conta de energia do amazonense. E olha, gente, a economia é tamanha que o valor pode cair em até 95%. Confere aí essa novidade. Esta empresa tem somente alguns anos no mercado amazonense, mas em pouco tempo tem feito a diferença quando o assunto é economia. O investimento é em energia solar. A parte é que hoje gera a sua própria energia. Nós já colocamos o sistema na nossa empresa. E na exposição, na feira Casa Amazônia, tem produtos para lá de diferentes. Esta luminária, por exemplo, chama a atenção pelo holograma que é projetado no ambiente e que pode ser reproduzido via Bluetooth ou mesmo por entrada USB. Já os lustres usam a tecnologia LED. Mas o produto que chamou mais atenção foram os painéis solares. Se instalados em uma casa de uma família tradicional, pode reduzir a conta de energia em até 95%. A nossa proposta é essa economia de até 95%. Isso, obviamente, vai depender do dimensionamento do seu projeto. Mas tem mais. Você pode fazer um dimensionamento bem maior. Você dimensiona para os teus eletrodomésticos da sua casa e já pode pensar no futuro em ter o carro elétrico e aumenta mais o seu sistema. E foi esse sistema que chamou a atenção da Rafaela. É uma fonte de energia renovável e a gente está próximo da linha do Equador. A gente mora numa área em que o sol é abundante. E eu acho que já está na hora de a gente fazer essa transição. Quem quiser conhecer a tecnologia solar em residências ainda dá tempo. A Casa Amazônia é realizada até domingo no Centro de Convivência Vasco Vasques, em Flores. Além de opções de economia, os espectadores também podem apreciar decorações e produtos usados em casas e apartamentos. São 6 horas e 14 minutos e eu já vou chamar os meus telespectadores a mandar fotos para mim. Aliás, hoje é sexta-feira, né? Afinal, é sexta-feira. Mostra para mim de que bairro você está falando, de que município você está assistindo a gente. Muita gente mandando foto, né? Hoje tem café, aquele café da manhã gostoso. Hoje vocês não vão me fazer inveja com as fotos. Tem café aí do Morada Café. Hoje um café especial com entrevista também sobre esporte, né? Hoje aqui, domingo, tem o jogo do Manaus com o Brusque lá na Arena da Amazônia. E a gente vai falar sobre esse momento maravilhoso que o futebol amazonense está passando agora. Manda sua foto, bota o WhatsApp para mim, 993276649, 993276649 é o WhatsApp do 6 Horas Notícias, para você mandar sua foto comigo, mostrar o seu café da manhã, porque a gente vai se conhecer daqui a pouquinho. Agora eu vou com imagens ao vivo da Avenida Humberto Caldeiraro, na zona centro-sul aqui da capital, para você saber como é que está o trânsito aí nessa área da cidade. Olha aí, por enquanto bem tranquilo, viu? Agora são 6 horas e 15 minutos, não sai daí que eu volto já. Transcrição e Legendas Pedro Negri